Olá fulanos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre farmacologia, atendendo ao pedido especial de uma pessoa que nos acompanha aqui no canal, nós vamos fazer o vídeo então sobre noções de farmacologia. Lembrando que esse é um vídeo resumido, é um vídeo também bem limitado, por assim dizer, porque eu não tive muito tempo hábil para me aprofundar no assunto e eu não fui lá menininha de farmacologia quando eu tive essa disciplina no meu curso. Também é fato que como uma estudante de biomedicina, o que nós sabemos de farmacologia é limitado também quando comparado, por exemplo, a um estudante de farmácia. Mas deixando o curso de lado um pouco, todo profissional da área da saúde tem que entender um pouco de tudo e esse tudo inclui farmacologia. Então lá vamos nós! Eu sou Natália, fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Para começar, vamos algumas definições sobre palavras que a gente precisa saber para acompanhar o vídeo, para acompanhar a disciplina de farmacologia. Primeiro, dose. Dose é a quantidade de droga que é administrada. Fármaco é uma substância de estrutura química que é conhecida já e que em um organismo é capaz de modificar algumas funções fisiológicas. Já falando de droga, droga nada mais é do que uma matéria-prima que contém um ou mais fármacos. E medicamento? O medicamento é um produto feito, é um produto farmacêutico produzido. E a forma farmacêutica, resumidamente, é a forma que o medicamento se apresenta para você. Como é que ele é? Ele é um xarope? Ele é uma pomada? Ele é um comprimido? Uma drágea? Como é que esse medicamento é? Fora isso, todo medicamento, inclusive toda substância, apresenta certas características. Por exemplo, de lipossolubilidade, de hidrossolubilidade. O que é uma substância lipossolúvel? É uma substância que tem dificuldade de se dissolver em água. Ela não é solúvel em água e substâncias lipossolúveis são apolares. Já as substâncias hidrossolúveis são solúveis em água e são polares. Quando a gente fala de farmacologia, logo já vem à nossa cabeça homeopatia e alopatia. Que nada mais são do que sistemas de terapia. Então você pode usar terapia alopática e a homeopática. Qual que é a diferença, então, principal delas? A terapia homeopática trabalha com igualdade. Já a alopática trabalha com o contrário. Se eu tenho uma dor, com uma terapia alopática, eu vou buscar sanar essa dor. Se eu tenho uma dor e estou trabalhando com uma terapia homeopática, não necessariamente eu vou tomar um medicamento que diminua a minha dor ou faça com que ela pare. Para a gente entender melhor a diferença entre elas, a alopatia funciona buscando eliminar um sintoma que a pessoa esteja sentindo. Já a homeopatia, ela vai utilizar substâncias que podem até agravar levemente o sintoma daquela pessoa, fazendo com que o corpo consiga se fortalecer. Mais alguns conceitos, então. Nós temos formas farmacêuticas, como eu comentei com vocês, e elas são de infinitas possibilidades. Nós temos formas farmacêuticas físicas, que se apresentam de formas pastosas, sólidas, líquidas, gasosas. E em relação às vias de administração desses medicamentos, nós temos a enteral e a parenteral. Sendo que a via enteral, ela é a via onde o medicamento vai ter que passar pelo trato gastrointestinal. E nós temos, fazendo parte da via enteral, então, a via oral, a via sublingual, que muitas vezes parte do medicamento pode acabar sendo engolido pelo paciente. O que a gente tem de importante para falar sobre a via sublingual e a via retal? A via sublingual, na verdade, não é, teoricamente, para o medicamento fazer o trajeto do trato gastrointestinal. Mas o que pode acontecer é que a pessoa pode acabar salivando muito e engolindo parte desse medicamento. E aí, essa parte do medicamento que ela acabou engolindo vai passar, sim, pelo trato gastrointestinal e vai acabar sendo, então, por via enteral. O mesmo pode acontecer com a via retal, só que do lado contrário. Falando um pouco sobre a via parenteral, nós temos como via de administração parenteral, a via subcutânea, intramuscular, intravenosa, intradérmica, intraarterial, intraraquidiana, intrapleural, intraarticular, intracardíaca e também estão fazendo estudos para intraperitonial. Deu até canseira de falar tantas formas que tem de administração da via parenteral. E as mais comuns, mais utilizadas, todo mundo sabe, já viu e provavelmente já teve que passar, é a intravenosa. Também temos muita utilização da intramuscular, a subcutânea e até a intradérmica. O resto, eu acredito que já seja mais difícil de observar, mas existe e é importante a gente conhecer. Em relação às fases farmacológicas, nós temos três fases farmacológicas, sendo elas a farmacêutica, a farmacocinética e a farmacodinâmica. O que tem, então, a fase farmacêutica? A fase farmacêutica é a fase onde o medicamento está sendo feito, está sendo produzido ou está sendo preparado para ser administrado. Nessa fase, a gente tem a desintegração, a desagregação e a dissolução do medicamento. Já a fase farmacocinética, ela é mais compridinha. Senta aí. Aguenta o coração que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E a gente tem também a fase farmacodinâmica. E o que é importante saber da tal da fase farmacodinâmica? A fase farmacodinâmica é a interação entre o medicamento e o local de ação dele. É como o medicamento funciona no seu local de ação. E a farmacocinética, resumida e muito resumidamente, ela é o caminho, o percurso que esse medicamento vai fazer até chegar no local de ação dele, fazer a sua ação farmacológica e depois ser eliminado. Então, a farmacocinética é o caminho que ele faz até chegar no local de ação e após o efeito dele também, que é o caminho que ele faz para a excreção. Sendo que a farmacodinâmica, então, é a ação do fármaco, do medicamento, no local de ação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu tento falar de um jeito mais claro. O que a gente tem, então, na farmacocinética? Como eu falei, é o estudo do movimento, do caminho, do percurso que esse medicamento vai fazer no organismo. E ele é dividido, então, em absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Na absorção, o nome já é bem didático, bem autoexplicativo, é o momento em que o organismo vai absorver aquele fármaco. Seja, então, pela via enteral ou parenteral. Lembrando que, se for pela via enteral, vai ter, então, um maior tempo para esse medicamento ser absorvido. Se eu tenho pressa que o medicamento faça o seu efeito, eu vou preferir, então, a administração pela via parenteral. Se eu não tenho pressa, tanta pressa, sim, melhor dizendo, eu posso escolher a via enteral, então. Em relação à distribuição, a gente vai falar um pouquinho mais, mas, resumidamente, a distribuição é o processo em que o corpo vai distribuir, o organismo vai distribuir esse medicamento pelos tecidos até chegar no local de ação desse medicamento. Logo mais, a gente fala mais alguns detalhes da distribuição. Em relação à biotransformação. A biotransformação é uma transformação enzimática que acontece na estrutura química do fármaco. E ela pode fazer com que esse fármaco sofra uma ativação, uma inativação e até pode também facilitar a excreção desse medicamento. E a biotransformação acontece principalmente no fígado, porque é uma transformação enzimática, né? Mas também pode acontecer em outros órgãos, como, por exemplo, os rins, os pulmões, os intestinos. E a eliminação é o processo em que o corpo vai, então, eliminar aquele metabólito que foi formado do fármaco. E na hora que ele for eliminado, ele é principalmente eliminado pelos rins, mas também pode ser eliminado pelas fezes, pela bile, pelo leite e até pelo suor. Em relação à biotransformação, novamente, a gente tem duas reações que acontecem. Há reações de fase 1 e as reações de fase 2. Na reação de fase 1, a gente tem a oxidação, a redução e a hidrólise. O processo de oxidação, você tem a adição de O2 ou a subtração de hidrogênio. Ou você coloca oxigênio nessa estrutura química ou você tira hidrogênio. Isso é a oxidação. Já a reação de redução, ela é o contrário. Ou você tira oxigênio ou você coloca hidrogênio. E a hidrólise é a quebra da estrutura com água, como o próprio nome diz. Lise, quebra e hidro, água. É a quebra com água. Então, você coloca uma molécula de H2O e essa estrutura acaba sendo lisada. E as reações de fase 2, elas são mais complexas, mas elas são reações de conjugação. E elas são realmente bem extensas. Eu não vou me demorar muito nesse vídeo, que já está ficando longo. Eu vou pular, infelizmente, essa parte. Mas vamos lá. Ainda tenho muita coisa para falar. Quando um medicamento é administrado, a gente tem que observar a quantidade desse medicamento, a dose desse medicamento. E aqui nesse gráfico, fica bem simples da gente observar. Esse gráfico eu peguei dos AIDS da minha professora. Eu espero de coração que ela não fique chateada comigo. Mas vamos lá. Nós temos a droga sendo administrada. Aqui a concentração dela cérica. E aqui o tempo de administração dela. Nessa parte aqui, olha, gente, até chegar na faixa azul, a gente tem efeitos subterapêuticos. A concentração da droga que está aqui não é suficiente para ter o efeito desejado do medicamento. Se a gente conseguir atingir essa faixa aqui, a gente vai para o nível plasmático efetivo. Então, aquele efeito que eu espero do medicamento provavelmente acontece nessa faixa aqui. O que acontece, então, se eu passar essa faixa? A gente tem um nível máximo tolerado. E se eu ultrapasso esse nível máximo, em vez de ter um efeito terapêutico que eu teria, eu posso ter um efeito tóxico. Porque a concentração está muito elevada do medicamento. Então, a gente tem que respeitar essa faixa de segurança aqui. Que é entre o nível plasmático efetivo e o nível máximo tolerado. Para eu ter um efeito legal da droga, mas não me arriscar tanto com a utilização dela. O que é importante a gente comparar aqui, então, a droga A e a droga B? A droga A, ela é via oral. Então, a gente percebe que, conforme eu administrei, ela demora um pouco mais para conseguir alcançar a concentração desejada. Porque a via enteral, ela é mais lenta. A droga B, ela é intravenosa. Ou seja, ela é parenteral. Assim que eu administro, eu tenho uma concentração muito alta do medicamento. Uma concentração até tóxica. Porque ela já passou o nível máximo tolerado. Mas ela vai caindo, chega na faixa de segurança. E após um momento menor do que o da droga A, ela já cai para efeitos subterapêuticos. Então, cada forma de administração tem os seus prós e contras. E aí, vale observar o paciente, a situação em que ele se encontra, o que ele tem, qual que é a doença a ser tratada, o sintoma, e o medicamento em si, para escolher qual tipo de via de administração a ser utilizada. E o que é importante? Essa faixa de segurança aqui, ela tem que ser calculada para poder fazer o cálculo da dose direitinho e deixar o meu paciente bem. Como que é feito, então, esse índice terapêutico? A gente tem o índice terapêutico, que é igual à dose tóxica do fármaco dividido pela dose terapêutica. Ou a concentração cérica do fármaco, que é tóxica, ou a concentração cérica do fármaco, que é terapêutica. Perceba que eu falei a mesma coisa. Eu prefiro utilizar esse daqui. Eles são equivalentes, mas eu acho que esse daqui fica mais claro para a pessoa entender. A gente tem o nível máximo tolerado dividido pelo nível plasmático efetivo. Então, a gente volta lá. Nível máximo tolerado dividido pelo nível plasmático efetivo é igual à minha faixa de segurança. É assim que eu vou calcular a dose do paciente. E eu vou usar isso para calcular a dose do paciente. Qual que é a faixa de segurança, então, do medicamento? É o nível máximo tolerado dividido pelo nível plasmático efetivo. Se o meu valor for acima de 5, esse medicamento é um medicamento seguro. Já se o meu valor for abaixo de 5, esse medicamento é um medicamento pouco seguro e eu vou analisar bem a dose que eu vou dar para o meu paciente. Entendendo um pouco mais, então, sobre como a droga se comporta no organismo. Assim que a droga chega, ela é absorvida, depois distribuída. E no processo de distribuição, a gente tem, obviamente, sistema circulatório envolvido. Aqui a gente tem, então, um vaso sanguíneo, né? Com as suas paredes, o seu endotélio. E aqui a gente tem a luz do vaso sanguíneo, onde corre o sangue com os seus elementos e aquela coisa linda toda que a gente já viu ou vai ver. Então, a gente tem no nosso sangue proteínas plasmáticas. E essas proteínas plasmáticas, elas são várias, mas uma que é de suma importância é a albumina. Vale ressaltar a albumina para vocês. Essas proteínas plasmáticas possuem sítios de ligação, onde o medicamento, a droga, vai se acoplar. Então, a droga é a bolinha amarela e a proteína plasmática é a bolinha vermelha. A minha proteína plasmática se liga, então, à droga. Nós temos o complexo proteína plasmática barra droga e a droga livre. A droga livre é a droga que tem efeito, é a parte efetiva do medicamento. A parte que faz efeito, então, é a parte que está livre e não a parte complexada. Para que serve, então, a parte complexada? Exatamente para ser um controle da quantidade de droga que está fazendo efeito. E também para ser um reservatório, porque ela vai sendo liberada conforme a concentração vai caindo dessa droga livre. E aí, depende muito da proteína plasmática, mas também do fármaco, principalmente do fármaco que está envolvido. Existem fármacos que eles saem muito rápido do organismo. E tem outros que eles ficam muito tempo no organismo. Último assunto do vídeo hoje, então, as interações medicamentosas. Nós temos três tipos de interações medicamentosas. Interações farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Vocês ouviram bastante esse nome durante o nosso vídeo. E se você está fazendo o fármaco, o que é provável que você esteja, porque você está aqui comigo, então, você vai continuar vendo bastante esse nome. O que a gente tem de interação farmacêutica, então? Interações farmacêuticas são interações de incompatibilidade. Isso porque são interações do tipo fisico-químicas, que acabam acontecendo quando dois ou até mais medicamentos são administrados numa solução ou misturados no mesmo recipiente. E o que acaba acontecendo é que um medicamento inativa o outro ou inviabiliza a terapêutica de alguma forma. Então, essa interação acontece fora do organismo. Durante o preparo do medicamento ou durante o preparo para a administração desse medicamento, como, por exemplo, no caso de medicamentos que são utilizados à via de administração parenteral, pode acontecer, por exemplo, incompatibilidade com a gente que está sendo misturado ou com o veículo que está sendo adicionado para utilizar o medicamento. E aí, o que pode acontecer? Muitas vezes uma precipitação ou uma turvação da solução, mudança na cor que se espera que o medicamento tenha ou até inativação do princípio ativo, que fica mais difícil de ser observado. As interações farmacocinéticas têm algumas subdivisões. Então, a gente tem interação farmacocinética de absorção, de distribuição, de metabolização e de excreção, que são as fases da farmacocinética. Podem ocorrer interações em todas elas. Mas, resumidamente, o que acontece nesse tipo de interação é uma mudança na magnitude e na duração do efeito do remédio. Mas, geralmente, a resposta final do remédio ainda é preservada. E as interações farmacodinâmicas também são divididas em dois subgrupos aí, que é o sinergismo e o antagonismo. E o que pode acontecer, então, na interação farmacodinâmica? A modificação que acontece é do efeito, tanto bioquímico quanto fisiológico. Se for uma interação farmacodinâmica do tipo do sinergismo, a resposta farmacológica pode surgir efeitos terapêuticos, mas também podem surgir efeitos tóxicos. Já no antagonismo, a resposta farmacológica de um medicamento vai suprimir ou reduzir a resposta do outro quando eles tiverem contato. E, geralmente, esse tipo de interação acontece porque eles competem pelo mesmo sítio receptor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês. O vídeo realmente é limitado. Eu já expliquei para vocês o motivo, mas eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixem, por favor, nos comentários. E bora aprender juntos!